E agora as notícias da Copa do Mundo com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Já se passaram mais de 24 horas do jogo de ontem, mas muita gente ainda não consegue entender o que aconteceu. Nossa equipe foi às ruas ouvir os torcedores ainda abalados com um apagão da seleção brasileira em campo. Na manhã seguinte... Estamos em choque, não passou ainda, não caiu a ficha. Começando a entender, a digerir. Ah, sentindo vergonhado pelo meu país, né? Porque o Brasil é tão soberano no futebol e foi humilhado ontem. E o torcedor ainda de verde e amarelo. Eu sou brasileiro em qualquer circunstância, não só na alegria, mas na tristeza também. Uma dor lá no fundo do peito. Para quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, é frustração. O sonho acabou, né? Voltou à realidade. No dia a dia do nosso brasileiro trabalhar e pagar as contas e esquecer aquele sonho que foi, né? O australiano, apaixonado pelo nosso futebol, conta que chorou no estádio ontem. Criando no futebol, muito triste. Aquele amor que a gente sempre teve, ele se quebra quando acontece um ato desse. Mas, afinal, o que foi que aconteceu? Fica de lição que essa seleção não estava preparada para ganhar a Copa. A gente tem que aceitar isso. Às vezes, existem outras seleções melhores que a do Brasil. Não é sempre que a gente perde que é culpa, que é falha nossa. Às vezes, é porque as outras equipes são melhores. Eu acho que o Brasil não tinha padrão tático. Independente de qualidade dos jogadores ou não, o treinador, ele apostou em um jogador que se machucou. Alguma lição deve ter ficado. O Brasil devia seguir esse exemplo, se preparar 3, 4, 5, 10 anos até, né? Como a gente se preparava. A gente tem que estar preparado para perder de vez em quando. A vida não é só vitórias. A maior goleada, a pior derrota da seleção de todos os tempos, só não doeu mais, graças ao senso de humor do brasileiro, que perde a Copa, mas não perde a piada. Falaram que a seleção fez igual o Michael Jackson. Preparou o show, cobrou o ingresso e morreu em casa. Tem que rir, né? Tem que rir, porque o que sobra para a gente é rir mesmo. Eu acho que o brasileiro tem esse lado positivo, né? E até sentir orgulho de vestir a camisa de novo. Não é porque perdeu, que tem que parar de torcer, não gostar. E torcer para essa tristeza passar logo. Brasileiro não desiste nunca!